No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo suplá que mais parece até um jogo americano Eu fiz ele um pouquinho maior por conta dos babados, gente, todo de tecido, não é costurado Então é bem fácil pra você fazer, tecido super baratinho que é um poliéster E no final do vídeo vocês vão poder conferir a mesa completa, prontinho, com porta guardanapo Que nós também vamos fazer no vídeo e aí vocês vão ver que lindo que vai ficar, gente Eu cortei aqui um disco de papelão com 30 centímetros de diâmetro O tecido um pouquinho maior pra gente virar pra trás Eu vou usar EVA, que é pra dar aquela impermeabilizada, pra gente poder fazer uma limpeza no nosso suplá Que também dá pra fazer somente com papelão Esse tecido aqui, ele é de poliéster, eu paguei R$5,60, eu acho um metro Fiz um monte de coisa com esse tecido Troquei o EVA por esse vermelho porque esse aqui já era o de cima, eu vou deixar aquele amarelinho pra pôr na parte de baixo Então agora a gente vai simplesmente fazer o que? Colar Ah, então essa é a parte de cima e olha a parte de baixo que eu falei pra vocês só com o EVA Agora a gente separa aqui e vamos fazer o nosso babado Eu cortei 1,80 de comprimento por 12 de largura e aí eu dobrei ao meio Se você quiser ir fazendo pregas e colando e fazendo pregas pode também, mas acho que franzido fica mais fácil To you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year Agora gente, nós vamos distribuir Esse 1,80m franzido no nosso suplá Então é só vim colando com cola quente por baixo Sabe que se vocês forem em lojas que vendem produtos pra mesa posta Um jogo americano, um suplá ou qualquer item dessas de mesa com babadinho é super caro, gente Então passa aí que você vai gostar de manter a sua mesa sempre bem bonita Vamos pegar aquela parte que a gente for com o EVA Aí você vai colar aqui embaixo pra dar acabamento Se não quiser colocar tecido pode pôr só o EVA mesmo Eu quis colocar com tecido porque eu acho que vai ficar mais bonito Aí na hora que a gente vai colando a gente vai ajeitando aqui o babado E olha só que lindo que ficou, gente Agora a gente tá precisando de quê? De um porta guardanapo E eu tenho duas ideias bem legais pra mostrar pra vocês Eu não sei se vocês viram, mas tá muito em alta os porta guardanapos de Natal com laços Eu vi várias lojas vendendo esse tipo de porta guardanapo E aí a ideia é o quê, gente? Forrar um cano de PVC com o mesmo tecido E depois você vem e só cola o laço aqui em cima E olha que lindo que fica Eu não vou colar porque eu tenho outra ideia aqui pra mostrar pra vocês Mas depois lá eu vou mostrar pra vocês na mesa posta O porta guardanapo com o laço Forrei com o mesmo tecido Aí eu tenho essa fita aqui vazadinha, dourada Que ela remete bastante ao Natal Olha só que lindo que fica E daí, gente, você vai pegar e vai colar um sininho de Natal Você compra um pacotinho com seis unidades por três, quatro reais Dependendo da cidade onde você mora, né? E só vou colar aqui e já vai ficar um porta guardanapo bem lindo e maravilhoso E olha só, gente, que lindo que ficou o nosso porta guardanapo de laço Que tá super em alta Você pode fazer com o mesmo tecido do suplá Ou então comprar uma fita natalina e fazer os laços Olha só, gente, como ficou legal E a ideia de usar ele pra fazer mesa de café Eu gostei porque a gente consegue colocar todos os itens Os talheres, pratinho, xícara e pilhas Pra fazer de almoço ou jantar é a mesma coisa Ou você faz um pouquinho maior Se você quiser colocar como eu fiz aqui Pra jantar e almoço, os talheres junto Espero muito que vocês tenham gostado da ideia Faça aí na sua casa Pra arrumar a sua mesa no Natal É super, super barato, gente Pra fazer esse jogo americano Então eu espero muito que vocês tenham gostado Beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo